A Prefeitura de Siderópolis, por meio da Secretaria de Educação aqui do município, emitiu hoje uma nota falando sobre o caso de agressão contra uma professora, uma funcionária aqui da escola Miguel Lazarim, no Rio Jordão, em Siderópolis. Ontem nós falamos, inclusive aqui no Linha Verdade, sobre esse caso. Uma professora, uma funcionária aqui da escola, foi agredida por uma aluna de 16 anos ao ser então questionada em relação ao celular que ela estava usando nas dependências da escola. De acordo com a diretora da escola, é proibido usar o celular na sala de aula e também no pátio. Contudo, a aluna estava utilizando o aparelho celular. Ela foi então avisada por essa funcionária que acabou sendo agredida ontem pela manhã. Então, eu chego todos os dias de manhã na escola e como está o negócio agora do Covid, a gente tem que estar medindo a temperatura e passando álcool quando as crianças chegam. Essa aluna já estava na escola e com o celular na mão. Como todas as escolas têm regras e uma das regras da escola feita pelos pais em reunião é as crianças não usarem o celular dentro da escola, então não pode. Então, eu pedi para ela guardar o celular. Ela me informou que não, que ela estava ligando para o pai porque ela não estava se sentindo bem. Então, eu falei, mas então entra na secretaria e usa o telefone da secretaria, que está ali para isso. Aí eu continuei fazendo o meu serviço, dei algumas voltas na escola, que eu faço todos os dias para olhar as crianças. Quando eu volto, ela ainda está com o celular, brincando com o celular. Eu peço de novo para ela guardar o celular. Ela diz que não e começa a me falar vários palavrões e me agrediu fisicamente. A gente vê aqui onde que ela agrediu a senhora fisicamente. Aqui na parte do pescoço, aqui do lado. Vamos ver se o carioca está filmando aí, mostrando as imagens nessa parte aqui. Pegou no pescoço. Ela me bateu na cara, no pescoço. A única coisa que eu fiz foi segurar a mão dela para ela não continuar me batendo. Aí veio outra funcionária da escola, que viu tudo também e tentou acalmar ela. E hoje, então, a Secretaria de Educação do município emitiu essa nota falando sobre o caso. Nós procuramos a Secretaria de Educação, a Prefeitura, para saber se teria alguém que pudesse falar com a gente sobre esse caso. Fomos informados que ninguém iria se manifestar, mas eles emitiram uma nota falando o seguinte. O governo municipal, por meio da Secretaria de Educação, informa que todo o amparo foi dado à professora, inclusive o acompanhamento legal até o registro do boletim de ocorrência que levou à realização do exame de corpo de delito. O ocorrido foi registrado pelas câmeras de segurança, que posteriormente foram cedidas à Delegacia de Polícia Civil. Conforme o regimento interno da instituição, a aluna foi afastada da escola e a Secretaria de Educação analisa outras medidas a serem tomadas. O governo municipal repudia todo e qualquer ato de violência, seja ele verbal ou físico. Para a segurança de funcionários, professores e estudantes, todas as escolas tiveram câmeras de segurança instaladas neste ano. Então, essa foi a nota oficial da Secretaria de Educação, falando sobre esse fato que aconteceu ontem pela manhã. A gente até questionou em relação ao afastamento, porque ontem, as primeiras informações, nós falamos aqui no Linha Verdade que essa aluna teria sido afastada inicialmente por três dias. Então, questionando de acordo com as informações dessa nota oficial, quantos dias que ela teria sido afastada? Fomos informados que inicialmente ela segue afastada das atividades escolares, ainda não têm definido o tempo, quantos dias que ela segue afastada aqui da escola Miguel Lazarim, em Siderópolis, bairro Rio Jordão. E olha só, a gente recebeu da família na tarde de hoje, essa foto aí super bonitinha dos alunos, dessa mesma turma, da aluna de 16 anos, que hoje foram visitar a professora Andréia. E com um ato de carinho e solidariedade, foram lá dar um abraço nela, levaram um buquê, realmente um ato de solidariedade e carinho nesta quinta-feira. as atualizações, a gente traz aqui no Linha Verdade.